Música Buzinaço, faixas e muita gente no entorno da Assembleia Legislativa de São Paulo Toda a manifestação é contra a votação do projeto de lei 529 de 2020 que pretende fazer uma reforma administrativa e tributária no estado de São Paulo extinguindo alguns órgãos como FURP, Oncocentro, Imesc e Fundação Zoológico além de reduzir possivelmente a verba para institutos de pesquisas Lamento profundamente, os servidores estão sendo também muito levados pela emoção não vai haver essa demissão em massa, essa demissão imediata ele deixou uma das coisas que ele deixou bem claro essas extinções de empresas garantem os direitos dos servidores eles serão absorvidos pelas unidades que forem responsabilizadas pela execução dessas tarefas não vai ser feito de imediato eu estou bastante tranquilo e eu levaria uma palavra de tranquilidade aos servidores e acho que é isso que nos cabe fazer e não excitar os ânimos eu acho lógico que eles estejam revoltados até e inconformados até, eu acho lógico porque a desinformação leva a isso o que falta é uma melhor informação e eu tenho certeza que com isso os ânimos se serenam pelo menos a ponto da gente poder discutir e votar Enquanto a manifestação tomava conta das ruas os deputados paulistas recebiam no auditório Franco Montoro o secretário estadual de planejamento Mauro Ricardo Machado Costa para falar das ações de ajuste fiscal e equilíbrio das contas públicas o secretário explicou os motivos para a reforma econômica e financeira do estado de São Paulo acho que é muito importante a presença do governo na assembleia para poder esclarecer dúvidas, explicar a motivação pelo encaminhamento do projeto de lei e esclarecer dúvidas dos deputados de tal maneira que eles possam votar com mais conhecimento em relação às matérias aqui apresentadas a expectativa para 2021 é muito ruim do quadro econômico por conta da pandemia e aí é importante o esforço de todos nós governos e parlamentares e população para que a gente não deixe a população sofrendo em 2021 eu faço um balanço bastante positivo o secretário foi muito objetivo ele trabalhou com dados, com números ele demonstrou de forma bastante até estatística com base em dados orçamentários a realidade que nós temos hoje no estado e aquela que nós deveremos enfrentar no próximo exercício e que em virtude de um déficit orçamentário de mais de 10 bilhões de reais alguma coisa precisa ser feita e desta necessidade é que surge o PL 529 na tentativa de recompor as possibilidades de que o estado especialmente não penalize educação saúde, segurança pública e infraestrutura é deste PL que nós estamos debatendo estamos comprometidos em conhecer é que nós esperamos obter formas de manter com qualidade o que é essencial e o que é dever do estado o estado tem o dever de garantir saúde educação, segurança e infraestrutura e nós estamos lutando e trabalhando para que isso seja preservado o direito do cidadão a nossa avaliação é que muitas coisas ficaram sem esclarecimento não se justifica uma série de medidas que estão no projeto a extinção dos institutos os institutos importantes que não são deficitários não justifica, por exemplo você aumentar a alíquota do Iansp principalmente para os que tem mais de 59 anos 60 anos, o que é um absurdo então para nós a audiência foi pouco esclarecedora até porque elementos importantes não foram discutidos dados, informações concretas para poder ajudar no debate é uma pena Música Música Música